A Paraíba foi muito bem representada durante as disputas das Paralimpíadas Escolares em São Paulo Dois atletas de Campina Grande que treinam no Parque da Liberdade Trouxeram cinco medalhas de ouro O pequeno Maicon de 11 anos faturou duas medalhas douradas e uma prata Muito bom, oportunidade imensa que eu tive Foi muito bom lá E tenho o privilégio de trazer três medalhas aqui para essas duas cidades Que é Campina Grande e São João do Cariri É muito bom fazer isso Maicon é orientado pelo professor Rangel Silva Que descobriu o potencial do garoto ainda na cidade dele São João do Cariri São João do Cariri tem mais de 280 anos de emancipação política E Maicon está sendo pioneiro no paradesporto Nunca um para-atleta saiu da cidade nem para a competição local Imagina para a competição nacional e ainda trazer o primeiro lugar É motivo de orgulho lá na região do Cariri E aqui em Campina Grande eu tenho certeza que tanto ele está despertando Esse interesse pela prática da cidade lá do Cariri como aqui em Campina Grande Já Lucas Gabriel trouxe três medalhas de ouro Repetiu os bons resultados de 2019 Quando também medalhou na mesma competição Achei fácil Fiz corrida de 75 Uma de 250 E arremesso de dar Faço atletismo Treino aqui na Liberdade Tudo isso deixou a família ainda mais orgulhosa dele Sabendo que nada disso foi surpresa Muito feliz, todo mundo feliz, todo mundo empolgado Da outra vez que foi em 2019 também trouxe medalha e agora de novo E é só emoção Através desse espaço no Parque da Liberdade Todos eles têm a oportunidade de se preparar para esse tipo de competição E os resultados apareceram em pouco tempo A gente conseguiu trazer esse centro de referência aqui através da Prefeitura e da SEGEL Faz três meses só E esses atletas já estão treinando com a gente aqui Três meses, tem uma estrutura, tem uns profissionais trabalhando aqui Então eles foram para esse brasileiro lá Os Jogos Parascolares Que é um dos maiores do mundo Alguns já conseguiram trazer medalhas E outros também fizeram uma bela participação A gente sabe que foi o primeiro ano com essa estrutura de trabalho Então a tendência é cada vez mais a gente conseguir trazer campeões desses Jogos Escolares A Prefeitura de Campina Grande Reuniu os atletas que se destacaram nas Paralimpíadas Escolares Para uma homenagem Mostrando que a intenção é fortalecer ainda mais o paradesporto na cidade Que a gente possa descobrir essas novas estrelas do paradesporto também Afinal de contas, se a gente não estimular, dificilmente vai se descobrir Aqui mesmo, entre os premiados Está um rapaz, Rodrigo, que tem os 31 anos de idade E descobriu o futebol de 5 aos 22 E mesmo tendo descoberto já com idade relativamente avançada para o esporte Mas hoje é uma grande referência Joga em time de nível A De primeira categoria E a gente quer estimular que surjam outros Fábios Que surjam outros Rodrigos Que surjam Brunos Que surjam Gustavos Espalhados pela cidade inteira E aí E aí